Fala nação, quem tá falando aqui é o Lucas Paquetá, tô passando aqui para parabenizar o Flamengo pelos seus 122 anos. É uma honra fazer parte desse clube, valeu! Fala aí nação, aqui quem tá falando é o Lincoln, atacante do Flamengo. Queria parabenizar o Flamengo pelos 122 anos, só tô aqui pra ajudar e vou honrar esse manto, valeu! Fala nação, tô aqui pra parabenizar os 122 anos do Flamengo e desejo muitos anos de conquistas, um abraço! Fala nação, aqui é o Vinícius Júnior, passando aqui para parabenizar o Flamengo pelos 122 anos e quero dizer que é uma honra vestir essa camisa. Fala nação, aqui tá falando Matheus Tuller, zagueiro, tô passando aqui para parabenizar o Flamengo pelos 122 anos de muita tradição e glória, abraço! Fala nação, aqui tá falando aqui, sou o Clebinho, tô muito feliz por fazer parte desses 122 anos do Mengão e mais feliz ainda de poder estar jogando no maior clube do Brasil, tamo junto! Fala nação, aqui é o Hever, tô passando para parabenizar o Flamengo pelos seus 122 anos, tamo junto, fico feliz de estar fazendo parte dessa história tão maravilhosa do clube, um abraço! Fala rapaziada, aqui é o Giovanni Tá Falando, tô passando aí para deixar meus parabéns para o Flamengo pelos seus 122 anos de história, um abraço e parabéns! Fala galera, aqui é o Matheus Sábia, queria parabenizar o Flamengo pelos seus 122 anos e sou muito orgulhoso de fazer parte desse grupo, valeu! Fala pessoal, aqui é o Ilharão, tô passando aqui para desejar um feliz aniversário ao Flamengo pelos seus 122 anos, valeu? É uma honra vestir o manto sagrado, valeu! Fala nação Rubro Negra, passando aqui para parabenizar essa grande destruição do Flamengo pelos seus 122 anos, é uma honra fazer parte dessa grande nação, que todo mundo possa aproveitar esse grande dia, valeu? Um abraço aí! Fala nação, aqui é o Juan, tô passando aqui para dar os parabéns ao nosso clube, né? Dizer que é um imenso prazer para mim ter sido um torcedor, ser um torcedor e vestir essa camisa dentro dos campos, devo muito ao Flamengo, tanto profissionalmente como na minha formação como homem e amo esse clube, espero dar muitas alegrias ainda para a torcida do Flamengo. Flamengo! Flamengo!